Eu vou justificar, eu vou... Já tá no ar aí? Mas não tem que adiantar que hoje nós atrasamos, né? Te pede desculpa, mas foram problemas técnicos aqui e tal, mas tá aqui a gente de Anny e nós vamos bater esse papo com vocês, ok? Então a gente vai assim já entrar direto às perguntas, por acaso, porque nós tínhamos outro compromisso e quem acompanha a gente também sabe que a nossa live emissorária já estaria acabando, né? Então é isso aí. Aqui a maioria das perguntas que vem recebendo aqui agora no momento é sobre o meu posicionamento político. Bom, eu vou dar uma satisfação aos meus amigos, mas é um assunto que eu não gostaria de falar, eu acho que não é época de falar em campanha política e tal. Mas já que todos me perguntam e que fica gravado, né? Pra que todos depois me cobram, qual é o meu projeto político? É ser candidato a deputado. Agora, se tiver condições, eu ser competitivo, o partido quiser, eu tô à disposição também ao Senado. Eu não pretendo, não quero disputar pra deputado federal e nem cargo no executivo. É ser candidato a presidente, como eles estão falando. As viagens que eu faço para o país afora, são empresários, são prefeitos, que me convidam pra gente palestrar. Ninguém tá fazendo campanha política. Seria até uma insaniedade fazer campanha política nesse momento tão crucial que nós estamos, infelizmente, vivenciando. Então, eu acho que eu quero dar essa satisfação a vocês. Então, o meu projeto é esse. Jamais pensei, não quero disputar o governo do Estado do Espírito Santo, entendeu? É que isso fica gravado, porque às vezes as pessoas não acreditam. E a gente, né, fica assim até admirado, as pessoas preocupadas e tal. Então, isso é importante eu falar pra gente morrer esse assunto, né? E eu tô aí fazendo o meu trabalho, o que eu puder ajudar os gestores, não só de Colatina, mas como de todo o país, nós estamos aí à disposição. Essa foi a primeira pergunta. Vamos passar pra segunda. Hoje, realmente, a gente tá fazendo meio assim, apressadinha. Eu quero parabenizar, né? O Maurício Ferreira, lá de Jericoacoara, no Ceará, lá de Água na Boca, né, Jericoacoara, né? Pelo projeto Moradia Popular. Parabéns aí, o Maurício. Esse é um trabalho realmente muito bonito. É uma casa pronta em 15 dias, com material ecológico e muito mais barato. Então, parabéns aí, Maurício, por esse projeto, proporcionando muitas pessoas a realizar o sonho de ter casa própria. Faz favor. Recado 2. Um forte abraço para a cidade de Alfenas, que fica no extremo sul da Bahia. O Vitor Mesquita, já vi ele no Facebook lá. O Vitor sempre nos acompanha. Grande abraço pra você e toda a galera aí da Bahia. Também aí na Bahia, presente, né, a live. A cidade de Malhada, através do Comando Lima, né? Isso aí tá, as curtidas estão legais, né? Eu tô vendo daqui, pô, bacana. É isso aí, sempre o povo nos prestigiando, entendendo. E um abraço para os jovens do projeto Política Mirinde e Tapicerica da Serra, lá em São Paulo. Garotos, né, continue assim, vocês são firmes nesse propósito de discutir, né, e respirar uma política decente. Isso realmente é o que o país precisa agora. Temos que acabar com essa bola dividida, mas temos realmente que pensar, né, no momento que estamos vivendo. Todos os governantes estão precisando do nosso apoio agora para que eles tenham tranquilidade. do prefeito ao presidente da república, que eles tenham tranquilidade de governar e a gente vencer esse momento. Também quero agradecer o carinho do João Quiroz Saltos, né, em São Paulo, né, que continue fiel aos seus princípios, hein, João? Continue fiel aos seus princípios. Alô, Bruno, do movimento Renova Espírito Santo, que atua em Marataís e Santa Maria de Getibá e Tapimirim. Ao Lucas Polese, do Willis, aí, ó, que fizemos uma live, o vídeo só aparece ele primeiro, mas ele me questionou e eu respondi sobre uma coisa que eu não quero, passou, tá passada e vai lá. E pai, Paulo da Corrente do Bem, Campos, aí, Paulo da Corrente do Bem, o Paulo sempre nos ajudando, né, não é o Paulo do Cotxê? Aí vocês não escreveu o nome dele hoje e eu consegui falar, tá vendo, Paulo, que eu só falava Cotxê, mas agora eu aprendi. Um abraço pra vocês e agora também a gente não poderia falar, né, que nós estamos numa campanha da fraternidade, é uma campanha que tem a participação, ideias de outras denominações religiosas, que não seja também a Igreja Católica, onde pede o diálogo. Então, eu gostaria hoje de falar, né, que a quaresma é uma época boa, não é pra se jejuar quem gosta e tal, é também, mas pra quem quer. Mas é pra gente começar a pensar, se preparar para uma semana de Páscoa, né, para o ressurcimento, a ressurreição, nossa senhora, de Jesus Cristo, que é uma coisa muito importante. Então, a gente tem que falar nesse momento de empatia, gente. A coisa mais bacana do mundo é quando a gente vê que uma pessoa está se colocando no lugar da outra, mesmo porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, antes de criticar, antes de querer ser, sabe, corajoso nas redes sociais, pensa bem no lugar daquelas pessoas que estão passando por problemas. Então, é isso que nós estamos precisando, de muita empatia, nesse momento que a gente vê, infelizmente, esse inimigo que é a Covid-19, que está aí crescendo, que a gente já achava, mas, segundo os especialistas, né, é o resultado das aglomerações aí do período carnavalesco. E foi pedido a muita gente, né, que se ficasse em casa, que respeitasse, que deixasse, mas, infelizmente, o que a gente viu foi muita coisa clandestina, muitas aglomerações. E tem mais alguma pergunta pra hoje? Olha aí pra mim, Zé, olha uma rapidinha aí pra nós. Não, 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 eu não vou deixar a colatina, não, não, não. Todo mundo quer. Não, não, fala que não. Eu sempre vou morar aqui na minha cidade, seja qualquer coisa que eu precisar sair, trabalhar, mas não tem coisa melhor, né, que a gente voltar pro Aconteiro, essa cidade que, realmente, eu aprendi a respirar, viver, e que me deu a oportunidade até de eu ser seu governante. Então, eu vou continuar aqui com todos vocês. A próxima pergunta é aquela de se o pessoal querer, insistindo que você seria a salvação do Brasil, por que você não quer ser presidente do Brasil? Não, não é porque eu não queira ser candidato, é presidente. Eu tenho que, sabe, me colocar no meu tamanho político, é um momento, não é de discutir isso, tem candidatos já declarados aí. Então, eu acho que não é o momento. Agora, é como eu digo, eu não quero voltar ao Executivo, agora, se for preciso compor uma chapa, a gente vai estudar, mas meu projeto é legislativo. Governo do Estado, eu não aceito ser vice-governador, não aceito ser governador, e não quero ser candidato a deputado federal. Já falei isso pro deputado da Vitória aqui, que é meu amigo, já falei isso pro Rezo, também, que é meu amigo, pra todos que me questionam, com o meu líder maior, que é o Eric Musso, que é o nosso, é o presidente do nosso partido, o meu parceiro, o Pasolini, né, o meu partido, né, que hoje eu faço parte do Partido Republicano. Agora, é nessa união que a gente quer continuar, realmente, que no momento, agora, não se deve discutir política. E eu vou até avisar que as próximas lives, quando eu puder fazer, né, eu não quero, é que, é, responder mais esse assunto política, porque fica muito questionamento, e hoje abriu uma exceção, pra gente botar uma pedra em cima. Aí, o ano que vem, aí tem a pré-eleição, aí a gente vai começar a discutir. Mas o meu projeto, hoje, é ser candidato a deputado estadual, e se o cavalo, como se disse, passar selado, a gente disputa o Senado. Eu gostaria de ser representante do brasileiro, lá no Senado, porque, se eu for eleito pelo Espírito Santo, eu passo a ser senador, sim, representante do Espírito Santo, mas eu passo a ser senador de todos os brasileiros. E a gente recebe carinho de todo o Brasil, e a gente gostaria de retratar nosso amor, através de um trabalho diferenciado, no Senado da República, ou na Assembleia, ou o cargo que ocupar. Um beijo no coração, mais uma vez, muito obrigado a você, e o pedido aí, valorize o profissional de livro, é muito importante. Ajuda alguém que precisa, que quer fazer o curso, que não tenha condições, porque, realmente, hoje, com a internet, passa a ser até uma falta de desrespeito, a gente querer comunicar e pensar só no segmento, só quem ouve bem. Só quem ouve bem. Então, nós temos que pensar nisso, como na TV tem a descrição para os deficientes visuais, e a gente, as pessoas com deficiência auditiva, elas precisam, realmente, serem traduzidas através dessa linguagem. Então, nosso pedido aí, você, empresário, se puder manter, sabe, empregar alguém, ou pagar por vez, que eles também recebem, por vezes, entendeu? Mas, valorizar, porque, nesse momento, essa profissão tem que ser valorizada, não explorada. E um beijo no coração de todos vocês. Eu amo o Palatina, eu amo o Espírito Santo, eu amo o Brasil, eu amo todos, 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 todos.